Salve rapaziada, mano, tranquilidade, como é que vocês estão? Me conta aí e lógico, vamos conversar, trocar aquela ideia nos comentários. Vídeo de hoje, sim, eu instalei as fitas de LED, olha isso, bem onde disse que ia colocar, né? Vou explicar tudo certinho pra vocês aqui, o vídeo de hoje vai tá muito da hora, ignora meu cachorro latino que ele tá milhão agora, então vamos pro vídeo. Pessoal, queria dar um avisinho rapidinho aqui pra vocês, que é, olha quem chegou, moleque, sim, meu novo mouse, o Wireless, que vai aparentemente substituir meu King Cobra V2 da Redragon. No meu Instagram eu já falei qual o mouse que é, mas daqui um ou dois dias eu vou fazer um unboxing dele, mais pra frente eu vou fazer review também, e cara, eu tô muito ansioso pra testar ele, todo mundo me falou que ele era muito bom. Um excelente custo-benefício, spoiler, ele é da Logitech, tá? Nunca usei essa marca na minha vida, não faço ideia de como ela é, como ela é no caso, mas o pessoal fala muito bem, e eu tô ansiosaço, cara, pra abrir ele com vocês aqui, certo? Galera, último pronunciamento aqui pra gente, pras fitas de LED, queria mandar um salve pro Lucas Martins, e cara, você me deu uma ideia interessante até, que eu acho que eu vou dar salve pras duas ou três primeiras pessoas que comentarem nos vídeos daqui pra frente, Quero testar isso, acho que vai ser bem legal, até uma forma de interagir com vocês, sabe? Acho que vai ser bem interessante, tá? Pessoal, esse vídeo aqui, eu acho que eu vou gravar algumas partes no claro, como tá aqui, e outras no escuro, porque eu acho que vai dar uma dinâmica bem legal, e lógico, alguns pontos eu vou precisar de mais de luz pra explicar os componentes aqui da fita de LED, bem bonitinho, então partiu. Bom, meu povo, então o que eu fiz aqui? Como eu disse, essa fita é extremamente grande, ela tem seus 5 metros, muito grande mesmo, e o que a gente fez? A gente começou ela daqui, foi subindo, 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 e foi até ali, porém, aquele ponto ali, a gente não calculou que tinha ele, e deu um pouquinho maior, por isso que não complementou ali, ó, tá vendo? Um pouco, mas isso pra mim não é nada demais, já ficou bem colorido, bem bonito, então, pra mim, não teve nenhum problema, tá? Bom, ela veio com esse conectorzinho aqui, sabe? Como se fosse um adaptador, aqui, como se fosse um mini USB, eu não lembro o nome direito, mas a gente conectou a tomada aqui, ó, e ficou bem legal, tá? Depois eu vou mostrar a controladora, vou mostrar no escuro agora, cara, tá muito da hora, vocês vão ver o realce que isso dá no meu setup. Galera, meu setup no escuro ficou mais ou menos assim, tá, ó, vou dar uma visão mais panorâmica pra vocês terem ideia. Pela câmera, infelizmente, não fica tão bom a qualidade, tá, porque pessoalmente é muito mais iluminado, e agora também não tá totalmente de noite, ó, só fechei a cortina, mas tá ficando de noite, tá? É mais pra dar uma visão aqui, e, pelo que eu vi na controladora, não dá pra deixar 100% roxo. Ela fica roxa, lógico, ela tem um modo, mas ela não fica, tipo, full, igual ela fica azul, sabe? Ela fica com um pouquinho desses pontinhos vermelhos aqui, ó, mas mesmo assim, cara, pior que eu sempre babo o ovo da cor roxa, mas eu acho que azul aqui deu pra iluminar bem mais e ficou muito mais bonito, na minha opinião, tá? Por incrível que pareça, eu que sou fanboy de roxo, tô acabando preferindo o azul, mas eu vou mostrar mais umas coisinhas. Vamos aqui então, pessoal, na minha controladora, que ela é bem grande, né, da fita de LED, eu mostrei em comparação no vídeo anterior com o do meu PC, mas vamos lá, aqui ela meio que tá desligada, ó, pra ligar tem que apontar ali onde tá o coisinho branco, e ela liga, vermelho, maravilhoso, cara, ela tem diversos modos, olha isso, cara, é muita cor, é uma infinidade, é impressionante, tem green, blue, até white, né, branco, deixa eu colocar, aí, ah, não tá aí, não sei porquê, mas enfim, ela vai, e ó, o roxo que eu falei pra vocês, aqui, ó, tá vendo? Não fica 100% roxo, porque ela meio que fica uma mescla com vermelho, azul e rosa, daí dá esse contraste, mas independente, assim, eu ainda acho muito bonito, tá? Cara, ficou muito da hora mesmo, pô, fiquei muito feliz. Uma coisa que eu não tinha comentado com vocês, é que uma alternativa, caso ela não coubesse aqui, que logicamente não foi o caso, porque vocês tão vendo, né, ela é gigante, eu pretendia colocar ela meio que nesse rodapé aqui, sabe, pra iluminar embaixo, mas acabou que eu mudei de ideia, porque, cara, como eu disse, ficou muito mais bonito assim, na minha opinião, tá? É, ilumina pra caramba aqui atrás do meu monitor, tanto que eu vou falar da lightbar mais pra frente, e, cara, sensacional, né? Ela tem, tipo, esse conectorzinho aqui também, que eu não sei pra que que serve, mas ele ficou solto aqui, mas, na real, tanto faz, porque não tá atrapalhando em nada, e meu setup, lógico, com isso aqui, cada vez vai ficar menos sem fio, tá? E o meu tecladinho, eu queria muito pegar um wireless, mas um teclado wireless, mano do céu, é muito caro, velho, achar um negócio desse custo-benefício é complicado. Inclusive, se você tem alguma indicação de um mouse wireless que não seja um absurdo, deixa aí nos comentários, por favor, que com certeza eu vou te responder. Galera, vocês lembram que eu tinha comentado num vídeo, se não me engano, foi upgrades que eu quero fazer no meu setup, que eu tinha falado de colocar uma lightbar? Então, meio que deu uma excluída nessa possibilidade, porque isso aqui ilumina demais o meu quarto. Como eu disse, infelizmente, pela câmera não dá pra ver muito bem, mas ele ilumina muito. Sim, ainda quero uma lightbar, mas acabou que a fita de LED acabou sendo uma opção muito boa pra iluminar meu setup, né? E, lógico, foi muito mais barato. Ela foi R$50, acho que foi R$30 o preço dela, daí o frete veio R$20, né? Complementando R$50. Enfim, pra mim, valeu muitíssimo a pena. Eu, cara, é o meu cantinho gamer dos sonhos isso aqui. É incrível, não tem outra palavra. Recomendo demais essa fita de LED, tá? Pessoal, deixei o setup full vermelho. Olha isso. Só o meu mouse que não aqui, mas porque eu gosto dele é assim mesmo. Mas o PC, mousepad, teclado, papel de parede do Akira, que é um dos meus favoritos. E, lógico, as fitas de LED. Olha isso, como combinou. Irmão, isso aqui fica iluminado demais. Eu já falei, mas tem que ser falado, tem que ser dito. Pessoal, como que eu podia esquecer disso? Os modos, né, dela ficar piscando. Olha isso. Irmão, você não falar que isso aqui é Natal e o Papai Noel vai chegar muito embrasado. Vocês estão de brincadeira, porque olha isso. Ela tem diversos modos, cara. Tem um que ela fica mudando devagar. Tem esse, que ela fica a mesma coisa, só que mais rápido. E tem o último, que ela fica frenética. Olha isso. Poxa, muito da hora, mano. Isso aqui ilumina demais atrás do meu monitor também, né? Poxa. Inclusive, meu monitor tem o RGB aqui também, né? E tem aqui embaixo. Cara, ficou incrível isso aqui. Maravilhoso. Pessoal, acho que eu vou finalizar o vídeo por aqui. Deu pra eu mostrar bem bonitinho, né? Como ficaram as fitas. E galera, desculpa se esse vídeo não ficou muito bom. É que eu, cara, fiquei muito emocionado fazendo ele. Tipo, é um sonho isso aqui, velho. É tudo colorido, bonito. Irmão, é definitivamente um cantinho gamer que eu sempre quis. E lógico, vou estar sempre buscando tentar colocar upgrades nele, né? Como, não esqueçam que amanhã, ou talvez depois de amanhã, vou fazer um unboxing desse mouse aqui, tá? Se você quiser saber qual é, já me segue no Instagram. Que eu sempre digo as coisas que eu quero fazer por lá. Questão de upgrade. Questão de tudo, basicamente, tá? Então, cara, se tu curtiu do vídeo, dá um like, compartilha. Se inscreve aí. Muito obrigado a todos vocês, inscritos novos e antigos. Inclusive, os novos. Sejam muito bem-vindos, cara. Muito obrigado mesmo. Vocês estão me dando uma força incrível, tá? Então, tamo junto. Até o próximo vídeo. E falo, galera linda!